Olá, bom dia! Bom dia a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira na nossa página no Facebook. Bom dia! Manhã de terça-feira, 6 de setembro de 2022. Eu, Neto, ao lado dele, Leandro Marani, proprietário do Poço Nikkei e Poço Paraty. A dica do dia hoje, você já sabe qual é. Leandro, bom dia! Bom dia, Neto! Bom dia, amigos de cliente, né? Três Lagoas no Ar, Poço Paraty e Poço Nikkei. Uma ótima terça-feira aí. Uma manhã ventosa, um tempinho agradável, né, Leandro? Déspera de 7 de setembro. O que é o 7 de setembro para nós? Nossa, olha só! O que nós devemos lembrar, né? A nossa independência, 200 anos de independência. Lembrar da nossa liberdade, né? Declarar a nossa independência e a nossa liberdade. O que é mais importante, né? Amanhã é um dia especial, 7 de setembro. 7 de setembro é um dia de 200 anos da nossa independência. Vai ter um destino amanhã a partir das 8 horas na Avenida Antônio Trajano. A partir das 7 horas, nossa equipe vai estar lá para transmitir ao vivo para você que não vai poder ir. Mas se você puder compartilhar, comparecer, vai lá. Avenida Antônio Trajano a partir das 8 horas. No Facebook do Três Lagoas no Ar, a partir das 7 e meia entramos ao vivo. Leandro, Poço Nikkei e Poço Paraty funcionam normalmente amanhã? Com certeza. Poço Paraty e Poço Nikkei amanhã está tendendo normalmente, né? A gente só não lava carro amanhã e não troca óleo, viu, Neto? Mas o restante funciona, conveniência 100%. Você precisa aqui também no Poço Nikkei e Poço Paraty. Tudo aberto. Amanhã é dia e nós vestimos o verde e amarelo. Verde e amarelo. Sair na rua, né? E declarar aí a nossa independência. É o orgulho de ser brasileiro, né? Vamos lá então. Previsão do tempo. Hoje sol com algumas nuvens, pode chover durante o dia, pode chover. Máxima 28, mínima 18. Friozinho ainda, Leandro, mas pode cair uma chuva hoje, viu? Olha que legal aí, muito bacana, né? É uma novidade de setembro, né? Tem um vento, um vento, um friozinho, né? Vento, vamos lá. Foi um vento, Leandro. Aconteceu um negócio ontem com o amigo. Gente, você que tem moto, toma cuidado. Coloca a anteninha na moto, que a molecada está usando o vento para soltar pipa. E muitas vezes pode te machucar. Então, coloca a anteninha. E vocês, senhores pais, cuidado com o que os filhos estão usando. Pode estar usando linha chilena, cerol. Isso aí pode matar uma pessoa. Então, muito cuidado para você que tem moto. Cuidado. É bom colocar a anteninha para proteger, Leandro. Com certeza. Ótima dica. Isso é muito importante. Muitas motos, né? Santo do dia. Hoje é o dia de São Liberato de Louro. São Liberato de Louro. Rodai por nós, estamos precisando. Feriado Independência amanhã. A feira central vai abrir oito horas. Vai fechar vinte e duas horas, viu, Leandro? Olha que legal a feira. Um grande abraço para os nossos feirantes, né? Em especial o nosso caju lá. Caju, o homem do carreteiro. É, do carreteiro. Uma ótima comida. Uma opção excelente para você passear com a família. Comer, né? Em custo bem agradável. Bem agradável. Bem diferente. Uma verdadeira shopping de alimentação. Coisas baratas. Amanhã, então, a feira, a ventana aqui não é assim mesmo. Amanhã, a feira abre às oito horas da manhã. Vai até as vinte e duas. Vai ter comida. Vai ter as verduras. Vai ter tudo. A feira vai abrir normal amanhã. O dia todo para você. Você que vai no desfile, já aproveita e vai visitar a feira também. Você que tem muito 3 de agosto que nunca entrou na feira, galera. Nossa, ele está linda. Está linda. Vale a pena conhecer, né? Uma variedade muito legal e vale a pena. Puxa vida. É um espaço bonito, né? É um espaço muito bonito. É organizado, coberto, né? É bem protegido, novo, né? É bem agradável. Vale a pena. Vagas em coisa boa. O IFMS, Instituto Federal do Mato Grosso, abriu quarenta e duas vagas. Abriu edital ontem. Quarenta e duas vagas para concurso. Nível médio, nível superior. Tem vaga para 3 de agosto. Olha aí, uma chance, né? Que legal. Vale a pena. Dá uma pesquisada aí. Compoço, hein? 3 de agosto no mar está lá. O IFMS favorita. Você vê o edital. Quarenta e duas vagas. Tem vaga para 3 de agosto, né? Olha, 3 de agosto no mar. Entra lá. Consulta aí, né? O treio odontológico da feira municipal está atendendo a molecada lá no CI, Novo Alvorada. Os estudantes do CI, Novo Alvorada vão receber o atendimento do odontológico. Mas o pai tem que permitir. Eles não vão mexer sem a permissão do pai. A escola vai... O CI vai mandar uma autorização. Senhores pais, assine a autorização. Que o treio odontológico da feira municipal vai dar toda a atenção dos meninos lá na escola, no CI, Novo Alvorada. Muito importante, hein? Vale a pena. Pai e mãe, atentos aí. Esse treio veio para ajudar. Mais um guerreiro, hein? Parabéns aí. É um guerreiro, hein? Nosso município, nosso prefeito. É uma excelente iniciativa. STF, o Prêmio Criminal Federal, suspendeu o piso nacional da enfermagem. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei. 4 mil e tanto salários dos enfermeiros. O STF, atendendo um pedido da Associação de Hospitais, barrou esse piso. Disse que vai ter muita demissão, que vai ter prejuízo, não sei o quê, não sei o quê. Tudo nos faz esperar a água no ar. Mas assim, e todos os representantes, deixa que o STF comanda esse negócio. Não, não, vale a pena, né? Olha com carinho. Os nossos enfermeiros, o pessoal da saúde, o que nos cuida, que tem bastante atenção, vale a pena dar uma atençãozinha, né? Eu acho que é devido a todo mundo ter lá os seus valores atualizados. E aumenta, sim, com certeza, conforme o índice, pelo menos, pelo menos o índice de infração. E o que esse pessoal fez para nós na época da pandemia, né, Leandro? Com certeza, trabalharam demais, se arriscaram demais, fizeram a cara para bater, né? É verdade. Estamado a todo tipo de doença, vale a pena dar uma atençãozinha. Já está na internet de novo. Mas vamos para esse negócio. É mais diminuído que os seus enfermeiros. Vamos pensar bem nisso aí. Estado, no estado de Maturú Sul, um idoso, após uma discussão em um bar, um idoso, 61 anos, foi morto com um golpe de facas, Leandro. O rapaz que matou ele, se dizia a segurança do bar, teve uma discussão, o rapaz tem 28 anos, muito corajoso, né? Pegou uma faca e matou um idoso. Vai para a cadeia agora. Ele fugiu, segundo a mãe dele, ele vai se entregar nos próximos dias. Não vai ter que responder agora, né? Porque, por favor, que isso? Ignorância. Ignorância. Uma briga besta tirou a vida de um senhor de 61 anos que tem uma família, tem uma história por trás. Setembro é o último mês para você regularizar suas dívidas com a Prefeitura Municipal. Exatamente. Tem o PEP, né? O PEP é o Programa Judicial de Parçalamento Incentivado. O último dia, 30 de setembro, agora é o último dia. Tem desconto de até 90% para você que tem alguma dívida com imposto da Prefeitura Municipal, para o Entrega Agosto. Compensa entrar no site do Entrega Agosto no ar, na web favorita. E, por exemplo, então setembro, agora é o último mês dos descontos de pagamentos de impostos na Prefeitura. Mais de mil pessoas prestearam o circo Nova Turneia que teve o Entrega Agosto, Leandro. Você disse que não sabia do circo, né? Olha só, né? Às vezes... O tempo passa, muita correria, né? É, muita correria, a gente deixa de perceber. Mas as crianças aí, uma nova oportunidade, né? Quem não gosta, né, Neto? Uma adoração, vale a pena. Circo de bonecos, porque lá no ginásio municipal do Sr. Cassu, da Acre Roça, mais de mil pessoas prestigiaram. Foi sábado, foi domingo, totalmente gratuito, a Prefeitura deu esse show para a molecada. Então, mais de mil pessoas prestigiaram o circo de bonecos em 3 de agosto. 3 de agosto também venceu o regional de basquetebol masculino e agora vai para a final do campeonato estadual. Está na mão do professor Mal, na mão do Diogão. Nosso basquete está fazendo bonito, não só em Mato Grosso. No final de semana, eles foram com duas equipes masculinas, uma feminina, no comando de cão. Lá em Rio Preto, fizeram bonito, ganharam tudo. Olha, que legal. Parabéns aí. Quase sentiu com o esporte, né? De Três Lagoas, de município. Atreta. Atreta é uma profissão. Aqui no campeão brasileiro, a minha Laura, 800 metros, as meninas estão fazendo bonito aí na mão do pessoal, do treinamento. Mas está muito legal. O Três Lagoas é um celeiro. Para quem já teve o Zequinha Barbosa, a Coutinho e outros aí, Silvano e a Costa também fazendo bonito. E bonito também está fazendo as sigues de Três Lagoas no comando do Dr. Ricardo Henrique Cavanha. Ontem, apreendeu 150 quilos de fio roubado. Os caras roubaram o fio na área rural, esconderam, mocosaram em pé do presídio. Foram lá buscar. O pessoal da PRF desconfiou do carro. Tem uma imagem do carro no site. Os caras correram para o mato, deram linha na pipa, deixou o carro lá. que tinha 150 metros de fio roubado, 150 quilos de fio de cobre roubado em alguma área rural. Fizeram em cima, siguem. Fiquem em trabalho de investigação, encontraram o dono do carro lá no residencial Novo Oeste. Ele está respondendo. Outro que estava com ele vai responder também. E você que compra fio, você compra alguma coisa baratinha, cuidado, você pode abraçar um cinto. É crime. Outro crime também foi um aeronave. Tem imagens do site. Um avião de presídio boliviano caiu na fronteira. Quatro homens deu linha na pipa e colocaram fogo. Certamente estava com drogas. A polícia está investigando. Preso no estado, preso que encerrou o grátis. Ele tentou fugir encerrando o grátis, foi encontrado morto. Ele estava na cela sozinho, encontrado morto, com lençol. Está toda uma investigação. agora para saber como foi esse ocorrido. Região, isso aqui é uma coisa muito triste. A mãe está desesperada. Um homem, ele é dependente químico, ele saiu da casa dele, no interior do Mato Grosso Sul. E para se tratar em uma clínica, em uma cidade próxima. Desapareceu. Está com mais de duas pessoas totalmente desesperadas. Tem imagens dele no nosso site. Veja a imagem dele. Ele está totalmente desesperada. Vamos lá agora. Dica do dia. Não, vaga de emprego. Hoje tem mais de 100 vagas. Quais são as vagas hoje, Leandro? Olha só, tem todo tipo de vaga. Entra lá no Três Lagoas no ar que você vai perceber. Olha, tem peteira, tem carpinteira, tem motorista, tem oficiar, tem serviço geral, tem uma série de emprego. Vale a pena, Guneto. São mais de 100 vagas, viu? Bem bacana. Você que está desempregado aí, Três Lagoas no ar, pesquisa lá que você certamente vai encontrar alguma coisa. Abriu 7 horas da manhã, vai até 17 horas. Não fecha o colôs. no comando do meu amigo Jean Carlos. O Jean é seu amigo também. O Jean, o povo conhece você há muito tempo. Isso aí. O Jean Carlos Alves Ferreira. Jean, um abraço, meu querido. Não fecha o colmoço. Cidade do Trabalhador na rua, Doutor Munir Tomé, 86, no centro de Terragoso, aqui no Poço Nikkei, a nossa dica do dia. Dica do dia hoje, quem vai falar é o Leandro. Pode falar, Leandro. É isso aí. Olha, o Necão, Trelagoso no ar, com os amigos e clientes. É isso aí. Posto para ti, Posto Nikkei, e portas abertas, atendimento humanizado. Nossa equipe está de fronte aqui, para receber o maior carinho. Lavar seu carrão, trocar o óleo do seu carro, abastecir com qualidade. As pessoas me questionam o seguinte, seu posto é um posto que você chega, você lava rápido, você lava completo, lava assim, troca o óleo rapidão. Nossa equipe é treinada, é qualificada por mim mesmo, a gente bate um papo legal todo mês com eles, para que podamos atender você com o maior carinho, se você viajimizar, todo mundo tem seus interesses, tem seus interesses, na correria do dia a dia. Vem para cá, passar um aguinho no seu carro, passar um aspirador, vai ser sendo qualidade. O importante é o combustível, combustível de qualidade, combustível Petrobras. O que é isso? Média, Pisco, Benefício. Você que valoriza a economia do seu carro, a economia do seu bolso, tem a linha do seu bolso, coloca combustível Petrobras, no posto Paraty e no posto Nikkei, você vai perceber o rendimento. Às vezes, você está comprando gato por leve, olhando na vaca, mais barato, isso e aquilo, realmente não está fazendo as contas. O posto Nikkei e no posto Paraty, tem qualidade, combustível Petrobras. Eu sou freguês do Leandro, desde 2006, do posto Paraty e do posto Nikkei, o atendimento, eu costumo dizer, atendimento do Leandro Marano, você chega, tem um bom dia, tem uma boa tarde, mas é legal você chegar no ambiente, alguém falar para você assim, bom dia, então aqui no posto Nikkei, posto Paraty, você encontra o melhor atendimento, melhor conveniência, melhor serviço, posto Paraty, fica ali na Filipe Tomiga, cruzamento com a Capitão Ito Mancini, e o posto Nikkei, na Antônio Trajane, em frente à linda Igreja Peniel, lembra? Mais alguma coisa? Então, eu vou te contar com o pessoal, é isso aí, posto Nikkei, 3521-7823, e o posto Paraty, 1563, uma palavra bem importante, você significa, e é muito importante para nós, vem para cá, vai ser sempre qualidade, posto Paraty, posto Nikkei, então vai lá, mensagem, 7 de setembro, rapidinho, é isso aí, independência, vamos lá, verde e amarelo amanhã, vamos ser patriota, vamos valorizar, vamos olhar para aqui, nós estamos véspera de uma eleição aí, nós tenhamos a própria independência, tenhamos a nossa liberdade, né, olhar para nossas crianças, olhar para nossa família aí, e ser independente, jamais, jamais, embanhar a nossa espada, estar com a nossa liberdade, e a nossa independência aí, é mais importante. Começar 7 de setembro, pessoal, vai chover hoje à tarde, pode chover a qualquer momento, toma cuidado com a roupinha do varal, e se Deus permitir, eu volto na... Amém.